Este é o primeiro vídeo de nossa série que vai te ensinar como investir em imóveis de leilão. Nós, do Leilão Judicial Eletrônico, preparamos um guia completo para responder as principais perguntas que as pessoas têm sobre leilões de imóveis. Você já se perguntou, por que imóveis vão a leilão? Imóveis são leiloados porque o proprietário não pagou alguma dívida e após um processo judicial ou extrajudicial, o imóvel deverá ser vendido para quitação dessa dívida. Na maioria das vezes, o imóvel é leiloado a um valor bem inferior ao valor de mercado, em alguns casos com um desconto de até 50%. Comprar um imóvel pela metade do seu valor de mercado, com certeza é um bom negócio. E por que imóveis de leilão são um bom investimento? Além de ser uma das formas mais seguras de investimento, imóveis arrematados em leilões podem ser muito lucrativos. Explore o incrível potencial de investir em leilões e descubra como essa prática pode ser uma oportunidade lucrativa para multiplicar seus rendimentos. E aí E aí E aí E aí E aí